Estamos aqui em companhia do ex-reitor, atual secretário de Educação do município de Terezina e do presidente da E-Turbe, o Pessoinha. Estamos recebendo aqui esse presente, que é uma reivindicação da comunidade e tem novidades por aqui, são todos acessos, né, Pessoinha? É, o doutor Pessoa determinou que a gente fizesse os acessos aqui próximo ao ESP, do bairro Pirajá e também algumas ruas paralelas a esses acessos para poder a gente dar a maior celeridade para a questão de mobilidade urbana e a tendência a gente avançar cada vez mais. Professor Noga, é um sonho antigo, né? Com certeza, a gente aproveita aqui para agradecer o doutor Pessoa, prefeito municipal, o Pessoinha João Duarte, responsável pela gestão da E-Turbe e mais uma vez agradecer e parabenizar toda a comunidade do entorno da UESP e a própria comunidade UESPiana por esse presente que recebe da Prefeitura Municipal.